Temos flores lindas aqui, graças a Deus. Vou meter uma vela aqui para dar um... Se eu destruir o bolo, acabou a minha decoração toda. Mate! Estou aqui! Chega mais! Foi mal. Estava comendo. Vocês gostaram da minha decora? Caraca! Eu estou aqui há cinco horas fazendo isso. Ai, coita aí, do Daily. Tá bom, tá bom. São seis. Eu queria dizer que são seis. Eu gostaria de saber se vocês gostaram. O Thor tem tons pastéis. Sabe o que eu mais gostei? Que o cabelo da Camille está combinando com a decoração da festa. E é verdade! Vai cantar parabéns para mim? Hoje não! É que o Mate falou que ficou cinco horas e tem um time-lapse da produção arrumando tudo. Exatamente. Muito legal! Bota aí, bota aí, bota aí. Cuidado que na frente não pode gostar. Coloca aí, minha vida. Ó, são rosa para meninos, azul para meninas. Assim, assim. Tá bom pra vocês? Gente, mandaram para nós aqui o rosa e o azul. Ó, aqui deu ruim. Gente, pelo amor de Deus, é só botar um chapéu, que dificuldade é essa? É que a tua cabeça não é grande, né? Gente, para vocês que talvez não estejam entendendo nada, talvez, a gente está aqui preparando uma festa de surpresa, surpresa mesmo para a Bruna. Ela nem imagina, né? A Bruna Gomes ainda nem saiu de sua residência e nós estávamos aqui na Labuta trabalhando nessa decor com rosas mil. Porque hoje, hoje mesmo é o aniversário dela de 18 anos. Mentira. Alguém sabe quantos anos o Bruna está fazendo? 25, Mate. Você não sabia? Eu estava tentando jogar uma vez para ver se você se duvidava de você mesmo. Claro que não! Como é que eu ia duvidar se está aqui no bolo? Gente, Bruna Gomes não espera pelo que a espera. E a gente está aqui esperando ela para fazer com o sorvete e tudo derretendo no bolo uma festa de surpresa para celebrar esse aniversário. Porque é dia de gravação? É dia de gravação. Mas a gente também pode... Tão bem que podemos... Vem tranquilo, vem tranquilo. O que você está fazendo, Bruno? Nada. O que ele fez? Ele foi cutucar o bolo da Bruna, cara. Eu só fui pegar um sorvetinho. E o bolo quase caiu? Aí eu tomei um porradão. Eu já vim aqui, ó. Eu to na defesa para tudo ficar perfeito. Mas enfim, gente. Agora a gente vai ficar aqui nos últimos detalhes para esperar Bruna Gomes chegar para a celebração. Enquanto isso, a gente vai acabar de detonar os salgadinhos que tem ali atrás. Ah, é verdade. Isso eu quero muito. Falta muito para Bruna chegar? Bom, não sei. Mas faltam muitos salgadinhos para a gente comer, então a gente pode começar agora. Mas quando chegar eu posso comer sorvete? O sorvete é comestível? É, comestível. Então, galera. Quando chegar, a flor não é comestível. É, percebi. E aí 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 Será que é problema sujo? Você de casa de 0 a 1 Como foi isso? E aí E aí Feliz dia 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 E aí E aí Olha a decoração que eu fiz pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ô demônio Ó que lindo Obrigado Aferta você Nessa data Querida E aí E aí E aí Acabou Explodiu alguma coisa aqui Não Vamos cantar parabéns de novo Não pode chorar A honra não seja de lágrima Não pode É Abril además E aí Muitos anos Cuidado E um parabéns Parabéns Pra você Ou Quem será? Quem será? Que Tellar Felicidade Muitos anos Um bebe pra você. Agora tem que assoprar. Gente, a vela é infinita. Tem que assoprar essa aqui, ó. Gente, olha que chique. É tipo uma rave. O negócio é uma rave, Bruninho. Tem que respeitar o Bruninho. Um bebe pra você. Nesta marca querida. Você traçou agora pro pedido, o pedido oficial da Universe. É... Parabéns pra você. É outro bolo. É outro bolo. Pra você. Ninguém aguenta mais cantar parabéns. Aguenta sim. Parabéns pra você. E agora, pra completar um discurso de Bruna Gomes. O pessoal se empolga. O que você ganhou? Um docinho azul? Eu acho que é. Vamos fazer react. É... Eu tô muito feliz. Na verdade, eu tô um pouco chacheada de fazer 25, porque eu queria estar fazendo 18. Mas... Eu tô muito feliz. E eu vou chorar. E eu não vou chorar porque meus cílios estão muito bem colados. Mas eu tô muito feliz de estar aqui com pessoas que eu amo. Amo todos vocês. Todos vocês são incríveis. E... Nós cerramos, Bruna! Nós cerramos! Bruna! Bruna! E espero que a gente possa dividir muito mais momentos especiais como esse. E que a gente possa comemorar todos os aniversários. E todas as datas especiais. E é isso. Muito obrigada. Estou muito feliz. E eu não vou falar mais o que eu sou muito chorosa. Eu quero comer bolo! Esse bolo aqui é uma camada de doce e leite, e uma camada de chocolate branco. Meu Deus! E são sorvetes com confete. Vamos cortar o bolo, então. Vamos! Ai, já sei pra quem eu vou dar o meu primeiro pedaço. Que delícia! Ainda bem que eu almocei, que eu vim preparada pra devorar esses... Nossa, eu ia almoçar, tá vendo? Obrigado, Nath. O primeiro pedaço eu vou dar pro pessoal de casa, que tá assistindo a gente, que faz tudo isso ser possível. E faz... Eu sou muito feliz com o meu trabalho, mas ele só é possível porque tem gente que nos assiste. É verdade. E esse pedaço vai pra vocês todos aí de casa, então pode dar uma mordidinha aí na tela. E aí, eu vou comer pra vocês. Deu! Agora todo mundo pode pegar bolos. E tem salgadinho também. Eu quero bolos. O Bruno comeu tudo? Olha só, você comeu mais que eu, Mati. Será? Isso é salgadinho ou não? Isso é docinho! Eu já abri todas essas caixas, são todos docinhos! Você já comeu tudo salgadinho? Eu comi tudo, eee! Acabou tudo mesmo? Aline, me vê um guardanapo pra enxugar minhas lágrimas. Ai, mentira, ainda tem salgadinho! Eu quase caí na bola! E dá uma mais esquentadinha no micro-ondas, né? E aí, eu tenho um guardanapo, eu tenho um guardanapo. Uhul, amei a minha festa surpresa, estou emocionadíssima. E agora nós temos que fazer aí um total de gravação de 50 mil vídeos aqui. Então, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar a minha festa surpresa e falar assim pro teu amigo, faça uma festa surpresa pra mim também. E pode ser igual a da Bruna, com sorventes e balões e gente bonita! Parabéns pra você! Nessa cara, minha querida! Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Bruna vai casar? O quê? Vai defender de quem? Vai defender de quem? Vai defender de seu Felipe vai querer! Seu Felipe vai querer!